Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e hoje o assunto vai ser um pouquinho diferente. Como muitas de vocês sabem, eu também sou maquiadora e sempre que eu posto alguma maquiagem que eu fiz ou algum produtinho mais profissional que eu comprei, que eu posto alguma fotinha lá no meu Instagram, vocês sempre me pedem pra fazer um vídeo falando mais sobre vida de maquiadora, sobre profissão de maquiadora, pra trazer vídeos maquiando clientes, então resolvi trazer essa série aqui pro canal. Vou começar com uns vídeos abordando assuntos um pouquinho mais profissionais, depois quero trazer sim vídeos maquiando clientes pra vocês, porque eu acho que não é só uma possibilidade pra profissionais também ver técnicas diferentes e tudo mais, mas também pra automaquiagem, porque aqui eu sempre faço maquiagem em mim mesma, óbito, automaquiagem, mas enfim, eu sempre mostro o meu tipo de olho, né? Então, trazendo maquiagens em clientes, eu vou poder trazer outros formatos de olhos, outros tipos de pele, outros tons de pele, então assim, eu tô super animada, tomara que dê certo. E tomara também que vocês gostem, que vocês curtam essa ideia assim como eu, tá? Enfim, gente, me ajudem, deixem aqui embaixo sugestões, o que vocês acham legal de eu abordar aqui, enfim, vai deixando um comentário aqui embaixo, vamos batendo um papo e tudo mais. Eu vou deixar aqui o meu Instagram, que eu posto as maquiagens profissionais, o que eu faço de maquiagem profissional, tá? Porque eu normalmente não posto lá no Mania Vaidosa, que é meu Instagram normal. Mas enfim, deixando esse blá 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 de lado, hoje eu vou falar sobre base, gente. Quando eu decidi maquiar pra fora, assim, com tudo mesmo, começar real, me perguntei que base que eu vou usar e tudo mais, é uma série de questões que a gente começa a se perguntar, né? A escolha da base, gente, envolve uma série de critérios que vai depender muito do seu público, do seu poder aquisitivo, do que você tem de investimento no momento, qual que vai ser o valor da sua maquiagem, enfim. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre isso, como escolher a base ideal pra você começar a sua vida de maquiadora, tá? Mas no mercado tem N opções, por exemplo. Tem desde Vult, da base HD da Vult, que eu vejo muitas pessoas usando ela profissionalmente, a Nars, Makeup Forever, Atelier Paris, Smashbox, enfim. Tem uma infinidade de marcas e opções no mercado, tá? Normalmente, a gente escuta muito Mary Kay, Revlon e Estúdio Fix da MAC, que são bases de excelente custo-benefício. Mas como eu tava falando pra vocês, hoje eu não vou abordar a escolha da base, qual base usar, eu posso até fazer um vídeo também, gente, com opções de base pra uso profissional. A pessoa que vai gravando o vídeo e vai tendo ideia de que vídeo gravar. Sim, sou dessas. Mas enfim, quando eu comecei a maquiar, escolhi trabalhar com a Estúdio Fix Fluid, que dentro do meu perfil, do valor da minha maquiagem, do público que eu atendo e tal, é uma base de custo-benefício muito bom. Que são essas basezinhas aqui da MAC. Hoje em dia, eu tenho seis tons, mas veja bem, não comecei com isso tudo, não, gente. Comecei com a minha. Na verdade, eu comecei, assim, a maquiar com a que eu tinha. Graças a Deus, a primeira pessoa que eu maquiei era do meu tom. Obrigada, senhor. Mas, escolhi da base, no meu caso, eu escolhi a Estúdio Fix da MAC. Vem aí a dúvida, que cores comprar? Eu fiquei louca. Saí perguntando pra todo mundo. E agradeço muito a ajuda da Tati, que também é maquiadora, minha amiga do blog da Tati. A Ana Paula, que é maquiadora lá do Rio de Janeiro. Quem precisar for do Rio e é maquiadora, procura a Ana Paula, que ela é mara. Vou deixar os contatos dela no box de informação. E também a Lu Ferraz. Sim, ela me ajudou muito. E, gente, pra começar, não tem segredo. Se você tiver condições, comece com quatro tons de base, que vai ser mais do que o suficiente. Se você não tiver condições de comprar quatro tons, compre os tons que vai atender o seu público. Porque, normalmente, a gente tem uma ideia de quem vai ser nosso público, tá? Por exemplo, quando eu comecei, eu não comprei a NC55. Porque o meu público, normalmente, não é um público de pele negra. Certo? Apesar de que, gente, meu sonho é maquiar pele negra. Ai, como eu tenho vontade de maquiar pele negra. Mas eu não tenho muita cliente de pele negra. Então, não foi meu investimento inicial. Então, analise primeiro o seu público pra ver qual é a sua necessidade, tá? Então, num cenário ideal, eu recomendo quatro tons de base. Um tom super claro, um tom claro, um tom médio e um tom escuro. Porque com esses quatro tons, você consegue fazer misturas e chegar no tom da sua cliente, tá? Antes de mostrar as cores pra vocês, gente, fica uma dica em relação à Studio Fix da MAC. Elas são assim, ó. Elas não vêm com pump, que é com esse pumpzinho aqui da base. O pump é vendido separadamente. Ele é carinho. Sim, ele é carinho. Contanto que vocês podem ver que eu não tenho todas as bases com pump, tá? Eu fui comprando o pump aos poucos. Eu tenho, tipo, acho que seis bases ao todo e quatro tem pump e duas ainda não tem pump. A Studio Fix custa R$125 e o pump custa R$40. É um absurdo? É um absurdo. Daí você vai me perguntar, Michelle, é necessário comprar o pump? Não, não é necessário. Porém, pra mim, no meu caso, ele é fundamental. Por quê? Eu sou uma pessoa um pouco estabanada. E você, maquiadora, sabe que a gente precisa ter agilidade. Na hora que a gente tá maquiando a nossa cliente, a gente precisa fazer misturinhas de base? A gente tem que ter uma agilidade ali, certo? E quando a base não tem pump, a gente vira ela assim na plaquinha. E eu gastava muita base. E depois que eu comprei o pump, a minha economia de base foi absurda. Então, pra mim, realmente, o pump faz diferença. Porque eu economizo muita base. E, gente, acabou essa base, eu tiro o pump e uso na próxima base, entendeu? O pump é... você vai passando pras outras bases. Você compra uma vez só. Mas não é uma coisa necessária no início de jeito nenhum, tá? É só uma coisa que, tipo, no meu caso, fez a diferença em questão de economia. Agora, vamos às cores que eu sei que é o que vocês querem ver. Bom, como eu falei pra vocês, hoje em dia eu tenho seis tons de base. Mentira, são cinco porque um acabou. A MAC trabalha com bases de NC, que é fundo amarelado, e tem as NW, que tem fundo rosado. Eu, particularmente, eu não gosto muito de base NW. Mesmo que minha cliente tenha fundo rosado, gente, eu acho que a base NW deixa muito Peppa Pig, sabe? Fica muito, muito, muito Peppa Pig. Então, eu, particularmente, eu não gosto muito. Então, todas as minhas bases são NCs, são de fundos amarelados, tá? São esses tons aqui. Não são necessários comprar todos esses tons. A primeira, essa bem clarinha, é a NC10. Gente, ela é uma base muito versátil, porque ela é bem clara e ela tem o fundo esbranquiçado. E ela é perfeita pra você fazer misturinhas. Com ela, você consegue clarear muito bem vários outros tons. Então, ela é muito versátil. Esse outro tom aqui, que tá meio sumindo na minha mão, é o NC15, gente. Também é uma base bem legal pras clarinhas aí de plantão. Se você tem uma gama de clientes bem clarinhas, você mora no Sul, por exemplo, é uma base que você vai usar bastante. A NC20 é uma base muito, muito, muito coringa. É a base do meu tom de pele, tá? Também super usável. Essa daqui é a NC30. Essa base, nas minhas clientes, é a que eu mais uso. É aquela base que vai atender as morenas claras. Ela é super adaptável e dá em muitos tons de pele. Essa daqui é a NC44, que começa a atender as peles negras. E essa daqui é a NC55, que também já é mais escura. Como eu falei pra vocês, essas cores são as cores baseadas no meu público, nas minhas clientes, tá? Se você atende um público de pele um pouco mais clara, busque opções mais claras. Agora, se você atende peles de mais morenas, negras, escolha mais opções de peles negras, certo? Mas, no geral, se eu fosse indicar quatro tons pra início, pra fazer as misturinhas e tal, eu indicaria esses quatro tons. Que é o NC10, o NC20, o NC30 e o NC55. Com esses tons, você consegue misturar e atender a uma grande variedade de tons de pele. Bom, é isso, gente. Eu espero que com esse vídeo vocês possam ter sanado algum tipo de dúvida, assim como eu também tive quando eu comecei. E ainda tenho várias, porque eu ainda tô no meu começo de carreira. E aqui é o lugar justamente pra isso, gente. Pra gente trocar informações, eu passar um pouco do que eu sei pra vocês e vocês passarem o que vocês sabem daí pra cá também, tá certo? Então, deixem aqui nos comentários as sugestões. Se vocês também sugerem outros tons de base, deixem aqui embaixo também, tá certo? Pretendo fazer esse tipo de vídeo com outras bases. Por exemplo, o Mary Kay, que eu sei que muita gente gosta, muita gente usa. Eu também adoro a base da Mary Kay. Eu vou pedir pra uma amiga minha os tons, vários tons da base pra poder mostrar pra vocês, tá certo? Então, não deixem de comentar aqui embaixo o que vocês querem ver, deixem as sugestões de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito. E também não deixa de me acompanhar lá nas redes sociais, tá certo? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!